Acabou de chegar uma visita muito especial aqui. É o Tiago? Isso, isso. E você é a? Cristina. Cristina. O Arnoldão é nosso amigo daqui de Rincão. E eles são... Santos. De Santos. E primos aqui do Arnoldão, né? Isso, é mesmo. E acompanham lá em Santos. Lá em Santos. O Vovonésia. Legal. E tá um sucesso do Vovonésia lá? Pô. É pra caramba. É mesmo? É. É legal? Pô. Bacana, cara. Mais antes, você é muito bem recebido. Um dia nós vai pra lá. Que alegria. Pô. Gente. Muito legal isso. E eles tão falando aqui do sucesso e tal. E a gente acaba aqui ficando sem entender. Porque nós ficamos aqui no interiorzão, né, Arnoldão? É. Vivendo a vida aqui na majestade aqui. Nem sabendo o que tá acontecendo lá fora, né, meu? Eu também. Realmente. E o Tiagão. Mas é muito gratificante, né? Não, é gratificante. Verdade. Nossa, ontem eu fui pra Araraquara e eu fui em três locais e os três locais me pararam. Várias pessoas. Onde que eu vou, o pessoal para, abraça e fala assim, parabéns. Vai em frente. Luta porque é bom. O que você tá fazendo? É legal, sabe? Muito bom. Bom. Que lindo de ver. O vovó Nézio é assim, 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 você é assim, sabe? É real. É que tá nos vídeos. Não tem nada que muda. É, mas hoje eu vou fazer a mulher maravilhosa. A gente tá assim... Só que tem dia que a gente dá pra cabelo. Tem dia que a gente tá com a cabelo no marinho, tem dia que a gente tá com tudo despedido. É. 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 Tem dia que a vó peida. Tô brincando. Ela sorta os pum, ela fala, ai, o que que tem? Não é? Você já virou isso ou não? Já. Olha lá. Descontraiu o clima naquele momento, né, vó? Às vezes o clima tá pesado, ela deixa leve. É. Se você não tivesse parado nada, Caio, nem a gente nem ia perceber. Você vê. Mas eu paro pra dar um contexto, né? Vocês escutou o Rojão? O soprão, né? Sou. Pra quem? Ah, minha cunhada Sandra. Sandra. Santos. Sandra, um abração. Seus conterrâneos estão aqui trazendo um abraço fraterno. Roberto. Ficou trabalhando. Eita. Também. Que legal. Gente. Ficou trabalhando e veio eu e o filhão pra cá passear. Que gostoso, tem que passear. Ficou lá. O Thiago tava aqui, esse menino bonito aqui, ó. E pediu um autógrafo pra mim, rapaz. Até eu fiquei sem jeito, mas nunca dei um autógrafo, velho. Agora você fica mais famoso, velho. Aí, eu só... Então só vou morrer, velho. Você já é. Eita.